Começou hoje e vai até o fim de semana um mutirão com vários serviços de infraestrutura para a população de nove bairros de Aparecida de Goiânia. Na sexta e no sábado, a população também vai contar com vários atendimentos jurídicos e na área da saúde. A Camila Rodrigues mostra pra você. Mais de 22 mil moradores serão beneficiados com o mutirão. Já moro aqui há cerca de 40 anos. Em 82, isso aqui era tudo chão, poucas casas e a região ganhou muito com isso. Teve grandes melhorias. Já há 27 anos que eu moro aqui na região. Faz tempo que estava precisando dessa melhoria. Essa já é a 36ª edição da Frente de Serviços da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Os trabalhos serão realizados durante toda essa semana na região do Aeroporto Sul, que contempla nove bairros. Limpeza geral, recapiamento, às vezes algumas intervenções que ainda não tem o asfalto a gente vai fazer, iluminação, roçagem, poda de árvore. São muitas coisas. São mais de seis serviços oferecidos aqui ao longo do mutirão. Terminará no sábado. A Prefeitura também fará entrega de várias obras. Um campo sintético que vai ser inaugurado agora, né? E fora isso também, recapiamento e fazendo os asfaltos, que é a demanda do bairro e da região. E nesta sexta e sábado, 28 e 29 de julho, o mutirão amplia os serviços, oferecendo mais de 100 tipos de atendimento à população. A estrutura será montada aqui, na Escola Municipal Santa Tereza de Ávila. A população terá acesso à assessoria jurídica, cadastramento em programas sociais, vacinas, consultas médicas, entre várias outras ações. E tudo isso de graça. Esse mutirão é exatamente para a gente trazer o atendimento no local. As pessoas não precisam sair daqui para ser atendida lá na Prefeitura, vai ser atendida dentro da sua própria casa. A população tem que ajudar, convidando os parentes, os amigos. Eu acho que é isso a integração. E o prefeito tem feito isso com muito êxito e muito prestativo à população. E para fechar o mutirão com festa, vai rolar um almoço especial para a população no sábado, na Escola Municipal. Você está convidado para comer o panelão do Gugu. O Gilção, meu amigo aqui, o Gilção, que é o representante do bairro aqui, pediu para a gente. A gente vai trazer lá de tumbiar o Gugu. O Gugu Nader, que é deputado, vai fazer um grande panelão do Gugu, comida para mais de 3 mil pessoas. Uma grande festa. Isso é para coroar o nosso mutirão.